Bem, eu vejo o seguinte, você é casado com uma mulher, você é casado com um homem, são uma família, a família é para ajudar um ao outro, se percebeu que o marido está andando por um caminho que está levando a ruína, qual é o papel da esposa, do esposo, chamar atenção e falar, olha, tem coisa errada acontecendo e nós precisamos encontrar o problema. Será que você não está vendo que alguma coisa está acontecendo na sua saúde financeira que você está tirando? Existe o ativo e o passivo, o ativo e o passivo, você está tirando dinheiro de um, jogando para o outro e do outro, jogando para o outro de forma irregular. Um você tira e gasta, o outro você gasta e devolve. Começa o ciclo vicioso para você perder. Meus amigos, muitos de nós temos uma deficiência que é entender o momento certo de parar, né? A gente afoitamente, né? Queremos ter tudo do bom e do melhor, que isso faz parte do ser humano, né? A gente busca sempre ter o melhor de tudo e às vezes a gente não sabe o momento certo de parar. Mesmo você tendo ajuda de algumas pessoas, mesmo as pessoas dando para vocês alguns sinais de ajuda, querer colaborar com você e muitas vezes a pessoa leva para o lado errado. Ela acha que a pessoa tem inveja, ela acha que a pessoa está querendo pôr pimenta no fogo, né? Então a gente vê, de várias formas assim, coisas que vêm acontecendo e que acontecem que podem nos ajudar a impedir que a gente fique no vermelho ou que a gente chegue a um ponto de situação crítica. Qual é o momento que eu entendo que é crítica na minha vida financeira? Então vamos lá. Muitas pessoas hoje sonham em ter uma casa própria, sonham em conhecer uma viagem pela Emirates, outros querem conhecer o Canadá, outros querem ir para Miami, outros querem ir para a Inglaterra, para a França, Alemanha, outros querem ir para os Estados Unidos, outros querem ir para Israel, outros querem ir para a Irlanda e por aí vai. Muitas vezes a gente tem esses desejos sim, porque quando a gente coloca na cabeça que a gente quer fazer aquela coisa, a gente vai fazer porque a nossa mente, o nosso coração nos mandam fazer. E aí a gente faz uma viagem, a gente aluga um hotel, a gente abre uma conta em um banco, abre uma conta no segundo banco, abre uma conta no terceiro banco, compra um carro, compra uma moto, começa a pensar em ter um terreno, comprar uma chácara. Eu pego um cartão bom, pego um segundo cartão bom, pego um terceiro, pego um quarto, pego um quinto, abro uma conta no C6 Bank, no Nubank, no Inter, abro uma conta no Bradesco, no Ander, Caixa Econômica, Banco Brasil. No Cicobi, no Cicred, no Unicred, na XP, na Corretora do Santander, na Ágora do Bradesco. E quando eu vou ver, eu estou aí com 30 contas correntes, estou aí com 30 cartões de crédito, todos com limite, todos com bons resultados através do meu trabalho que eu venho fazendo. Então, a gente busca sempre o melhor daquilo que nós temos interesse de ter. E muitas vezes, as nossas vidas financeiras começam a sinalizar para a gente pontos de interrogação. E muitas vezes também, eu deixo de dar atenção para o que está acontecendo ao meu redor. Exemplo número um, eu gastei demais no rotativo, gastei demais no parcelado, me endividei, me endividei, comecei a pegar dinheiro de um cartão, passar para outro, pagar a fatura desse cartão para outro. Quando você chega ao primeiro ponto da sua vida financeira, onde o seu salário não dá conta de pagar boletos, já é um sinal vermelho para você ficar atento e mudar rapidamente a situação. Exemplo, eu tenho esse cartão, esse cartão tem 10 mil de limite, eu tenho esse cartão e esse cartão tem 50 mil de limite e eu tenho esse cartão e ele tem 30 mil de limite. Cada cartão tem um limite e eu tiro, a primeira coisa que eu faço quando eu estou sem renda, eu vou primeiro tirar o limite desse cartão para pagar a fatura desse cartão. Quando isso acontece pela primeira vez na sua saúde financeira, muitas vezes você fala assim, ah, mas o mês que vem vai entrar um dinheiro que eu vou receber e eu vou e pago essa dívida e aí eu coloco a casa em ordem. Isso que você fez foi o primeiro ato da situação financeira, alertar você que você não está bem. Muitas vezes a sua esposa, o seu esposo está enxergando o que está acontecendo. Ao invés da esposa falar, amor, vamos parar por aqui? Vamos tentar dar uma freada nas contas, porque não está legal. A partir do momento que você está fazendo isso, é porque a sua vida financeira não está boa. Bem, eu vejo o seguinte, você é casado com uma mulher, você é casado com um homem, são uma família. A família é para ajudar um ao outro. Se percebeu que o marido está andando por um caminho que está levando à ruína, qual é o papel da esposa, do esposo? Chamar atenção e falar, olha, tem coisa errada acontecendo e nós precisamos encontrar o problema. Será que nossa internet não está muito cara? Será que nosso celular não está muito caro? Será que nós não estamos fazendo gastos desnecessários? Não é hora de parar? Será que não está saindo dinheiro de algum lugar e eu não estou percebendo? Exemplo, todo mundo paga água. Todo mundo paga luz. Todo mundo tem telefone. Todo mundo tem uma internet. A grande maioria tem um cartão de crédito. Tem outro cartão de crédito. Outro cartão de crédito. Outro cartão de crédito. Outro cartão. Conta corrente. Mais conta. Conta de novo. Mais conta. Mais conta. E por aí vai. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, ela pode ter um cartão de crédito que tem uma anuidade anual de R$ 1.200. Ela pode ter um outro cartão com uma anuidade de R$ 600. Ela pode ter uma anuidade de R$ 2.000 aqui. Ela pode ter uma anuidade, nesse cartão, de R$ 890. Ela pode ter uma anuidade de R$ 500 aqui. Uma anuidade de R$ 190 aqui. Uma anuidade de R$ 600. Uma anuidade de R$ 1.800. Uma anuidade de R$ 1.500. Uma anuidade de R$ 4.000. Ela pode ter aqui uma conta de luz, de água, de R$ 100. De luz, R$ 200. Telefone, R$ 200. Internet, R$ 300. Por aí vai. Será que você não está vendo que alguma coisa está acontecendo na sua saúde financeira? Que você está tirando? Existe o ativo e o passivo. O ativo e o passivo, você está tirando dinheiro de um, jogando para o outro e do outro, jogando para o outro de forma irregular. Um você tira e gasta. O outro você gasta e devolve. Começa o ciclo vicioso para você perder. Será que não é o momento de você fazer uma auto-reflexão e parar? E começar a escolher o correto? Qual é o caminho certo agora para que eu não entre em dívidas profundas e não consiga mais voltar atrás? Porque às vezes o sistema seu, ele te alerta. Olha, você está indo para um caminho que não tem volta. Você tem uma conta de água, você tem uma conta de luz, você tem uma conta de internet, você tem as suas despesas do dia a dia, você tem mercado para fazer, você tem vários tipos de contas que são despesas fixas. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas existem aquelas despesas fixas que você nunca vai perder. Por exemplo, quem mora em casa tem PTU, tem a luz, tem a água, tem o botijão de gás, tem telefone, tem internet, tem a escola do seu filho, tem a despesa para alimentação. Então, isso são despesas chamadas de despesas fixas. Você tem uma conta de internet, você tem uma conta no banco, você paga tarifa, você tem um cartão de crédito que você paga anuidade. Então, as despesas fixas não podem ser superior ao quanto você ganha. Exemplo, se você ganha um salário de 3 mil reais e você paga mensalmente, desses 3 mil reais, a empresa desconta aí 140 reais para o sindicato. Desconta de você, 8% do seu salário bruto, então 3 mil menos 8%, 2,760. Desses 2, você paga 140 para o sindicato. Sobrou 2,620. A empresa desconta de você do vale-transporte, 70 reais. Sobrou 2,550. Despesas fixas. Você tem um celular, você paga 99 reais por mês. Você tem a luz de casa, que você paga 100. Você tem a água, que você paga mais 80. Você tem o que mais? Você tem as despesas de refeição anual para você ir para a esposa, mil reais no mês. Você fez uma compra parcelada de um celular, que você paga por mês 250 reais. Por mês. Você paga uma anuidade do cartão de 150 por mês. Você fez um empréstimo e paga 400 reais por mês. O banco está te cobrando uma tarifa bancária de 99 por mês. A sua esposa está com dor de dente. O dentista cobrou 500 reais para fazer a limpeza e cuidar do dente da sua esposa. Já está negativo, menos 128. Seu filho foi no shopping e chorou, pediu um brinquedinho. Você foi lá e passou e comprou para ele. Ficou 150 reais o brinquedo. Menos 128 com mais 150 negativo. Menos 278 negativo. Isso já é um alerta para você. Ficou 150 reais o brinquedo. 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 Ficou 150 reais o brinquedo.